Me escutas quando clamo Me acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Tu me escutas, Deus Me escutas quando clamo Me acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada não Nada é impossível para mim Nada é impossível 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 para Ti Desde o meu mundo em Suas mãos Creio que Tu és a cura Creio que Tu és a vida 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 Eu preciso Tanto de ti Tanto de ti